Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e a gente começou com o Master, juntou um grupo de amigos que estavam parados e começamos a disputar algumas competições a nível de Estado. E aí foi pegando gosto, a gente começou a crescer devido aos treinamentos, que ninguém esquece, né? E aí começamos a participar de competições lá fora com êxito. Fomos terceiros colocados no Norte e Nordeste, nos brasileiros que disputamos. E aí começamos a montar essa equipe adulta, essa equipe adulta que foi formada. Esse ano a gente foi campeão e vamos disputar a Copa do Brasil. Depois disso fizemos a colônia de férias, onde temos aqui Bernardo e Henrico como as revelações da colônia de férias que vai começar agora no dia 15. Entre o dia 15 ao dia 30 a gente já está formando a equipe mirim de basquetebol do CSA, que já saiu, que vai sair da escolinha, porque a escolinha é a iniciação, né? Esses meninos já estão encaminhados, então ele já vai fazer parte da equipe e nada mais justo do que coroar eles com essa presença aqui pelo fato de eles terem sido a revelação da colônia de férias. Pois é, esse aqui é o Bernardo, esse aqui é o Henrico, são os atletas que se destacaram através dessa colônia de férias, né? 11 anos, meu. Vai pra onde tu mais, né? Meu amigo, quando é que desenvolveu tanto assim? A tendência é ter uma família também, cara, alto. Você é à minha altura, velho? Na minha altura. Ainda tem gente na família também nessa altura, não? Não, parte de mãe, tem gente alta. Pega o microfone aí, rapidinho. Pega aqui o microfone. Tem um monte de gente alta na sua família, né? Bernardo, fala um pouquinho como foi que surgiu pra você o basquete. Tá na veia mesmo, foi uma coisa que você foi gostando, porque as pessoas viam a sua altura e falavam o seguinte, rapaz, você é muito alto, por que eu não tento basquete? Foi o meu pai que me sentiu ao meu jogador basquete. Você pode jogar basquete também? Não, ele jogava futebol, polo aquático e jogava, então, em jiu-jitsu. Já tem um histórico na família de atleta, né, então, né? Um pai. Mas ele viu que era alto, aí ele falou com o professor de futsal, que eu fazia futsal, aí ele indicou o basquete. Aí eu entrei no basquete, comecei a gostar e estou jogando agora. E o fato de você ser mais alto pra poder, em relação aos meninos de 11 anos, por exemplo, eu acredito que o Flávio já deve estar cansado de estar dando justificativa. Esse menino é gato. Não é pra estar jogando, não. Não é pra estar jogando, não. Porque pela altura dele, é difícil de acreditar que ele tem apenas 11 anos, né? E aí, como é que você lida com essa situação? Eu não sei, eu jogo só. É, né? Não tem o que fazer. Conta quando os garotinhos mais jovens, você se sente meio incomodado por causa da tua altura ou é todo mundo da tua altura, já com 11 anos nesse basquete aí? Tenho uns dois no campeonato que é de miniatura, mas o resto é mais baixinho, mas eu não incomodo, não. Não incomoda, não, né? Só faz jogar mesmo, né? Tá aí, curtindo a vida, é isso aí mesmo, parceiro. E tu, Henrique? Fala um pouquinho da tua vida aí. Como é que foi essa história? Quantos anos você tem? Ó, eu tenho 11 anos. Eu antes, eu nunca fui... Eu nunca fui jogar basquete, eu gostava de jogar futebol antes. Só que aí, como é, eu não sou lá, essas coisas muito mal. No futebol, né? Entendi. Eu jogava bola. Aí, eu gostei do basquete, comecei a jogar e vi que eu me dava bem no esporte e até hoje eu tô jogando. Pois é, Flávio, altura não é documento no basquete, não. É claro que ajuda muitas vezes, mas atletas mais baixos, eles têm uma capacidade muito grande. É por causa da agilidade, eu acredito. É, a característica muda bastante, né? Inclusive, a gente na colônia de férias, eu brinquei muito, eu disse, Ah, Bernardo, você só faz ponto por causa do Henrique, que é quem passa a bola pra você. Entendi. Ou seja, a categoria, a posição dele, que é armador, que é a mesma que a minha no Márcio, que eu sou o menor da minha equipe, do CSA adulto, Márcio, né? É essa, da gente driblar pra passar pra dar vantagem aos maiores. Aí fica mais fácil. Então, tem que ter esse equilíbrio no basquete. Por quê? Porque o menor, ele ganha na velocidade, né? Apesar que o Bernardo é um jogador totalmente diferenciado. O Bernardo é um cara, assim, que quando a gente botou os olhos, eu fui pegar a camisa lá de atleta de 15 anos, aí até não dava. Aí eu disse assim, mas você tem 4 anos. Aí ele disse, tem 11. A gente tomou um susto, né? Então, tem que pegar esse menino e investir nele, porque daqui a 3, 4 anos a gente vai estar falando do Bernardo, sem sombra de dúvida, lá fora. Ô, Pinho, meu, deixa eu entrar na dúvida com você. A câmera 2 tá funcionando, não? Ah, é? Então, pede pra mostrar uma jeitada aí, pra botar pro Flávio aqui, pra quem tá em casa possa até dar uma variada. Ah, entendi, entendi. Bota aí, Márcio, por gentileza aqui, a câmera 2 no Flávio. Bom, Bernardo, deixa eu explicar. Eu gostaria que você explicasse, na verdade, pro nosso telespectador aqui, a condição seguinte. Quando você tá na quadra, por exemplo, e observa uma distância considerável. Você é um cara que já tá começando a entrar no basquete, sob aquele olhar da expectativa, por causa da altura. Como é que você se comporta numa preparação? Porque eu sempre tive dificuldade, e eu vou ser muito sincero. Você, Flávio, tá muito mais tranquilo pra explicar, porque você tem praticamente a mesma idade que eu. Quatro idade? Quatro, três. Quatro, três. Eu tenho 38, 39, então estamos na margem, né? Naquela mesma margem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pra quem tá começando, o cara muitas vezes quer ali arriscar o basquete, mas diz, bicho, eu sou ruim pra caramba pra poder acertar uma cesta, não tenho coordenação. O que é que você poderia dar de dica pra o nosso telespectador, que gosta do basquete, mas não se sente assim, tão preparado pra poder realizar o esporte? Bom, você teria que treinar, porque se você ficar achando que é ruim e não começar a jogar, não começar a treinar, você vai sempre ser ruim, você vai ter que treinar pra ficar bom. Você treina quantas horas por dia? Eu jogo o dia todo. Todo dia? Já tem uma tabela em casa, então, anda pra estar treinando, né? Convida os amigos lá? Não, eu moro perto da praça do skate, lá tem a... Ah, então tá tranquilo lá, né? Então quer dizer, quer fazer uma confraternização junto com os amigos pra jogar basquete ali na praça, beleza? Depois dá pra dar um bom refrigerante, né? E na escola também joga. Ah, onde você estuda hoje? No coque. Aí como é que tá? No colégio, tá bem? Notas boas? Sua mãe tá ali, não vale mentir não, viu? Tá bem mesmo? Tá bom, tá bom. Ah, tá bem? Então tá certo. Qual o nome da mãe? É, Clarice. Um abraço, Clarice. Muito obrigado também pela presença aqui, tá certo? É aí que fala aqui um pouquinho, não pode não, bicho, conversar paralelo não, não, não. O que é que você tá combinando ali pra conversar um discurso? Não, é que eles já tem um tempo de basquete. Tá? Tem um trabalho da escola deles, eles têm um trabalho com o professor Charles Clark, que inclusive tá indo pros Estados Unidos agora, que ele tem um convênio lá com o Sant'Antonius Party, e esses meninos já viram encaminhados, entendeu? Quer dizer, já chegaram prontos. Isso é que é bom, né? Entendeu? Aí a gente vai dar só essa continuidade do trabalho do que o professor dele fez, né? E foi bem feito. Tá sendo bem feito. E você, como é que faz pra poder arremessar? Porque geralmente as pessoas pensam que os mais baixos têm mais dificuldade pra arremessar a bola, por causa do peso, principalmente da bola. Principalmente você que tem 11 anos. Dá pra fazer cesta numa boa, não tem esse negócio? Não dá, dá pra fazer cesta numa boa. Dá pra fazer cesta numa boa, não dá? É, mas a altura também é um fator que ajuda, né? Sim. A arremessar, mas eu consigo arremessar numa boa. Ela consegue arremessar, né? É. E dependendo da sincronia entre vocês dois, dá até pra fazer um miguelão, não dá não, professor? Faz. E aqui, o seguinte, tu faz o seguinte, quando tu não puder arremessar, tu faz assim, ó, dá o caos pra ele aqui, ó, remorre ele aqui, e aí, pô, enterra. Entendeu, meu parceiro? Professor Flávio, vou falar aqui um pouquinho, tirando essa resenha à parte, né? Eu gostaria que o Flávio Siqueira trouxesse, eu acho que pra mim é um ponto alto da presença de vocês. A contrapartida pra carregar o escudo CSA. Eu acho que isso é muito importante. A gente observa que vocês têm alguns patrocinadores já aqui. Essa é a camisa oficial de jogo da equipe de vocês. Como é que funciona essa situação em termos de preparação no basquete com a bandeira CSA? Ó, você sabe que a gente passou momentos muito difíceis, até mesmo com o futebol, antes da chegada do nosso presidente Rafael Tenório. Passamos dez anos aí amargando sem títulos, né? Coisas que a gente tava tentando buscar alguma coisa. Depois que o Rafael chegou, deu, conseguiu dar uma estrutura pro futebol. Então, pros outros esportes, principalmente o amador, é muito difícil. Eles não cedem a marca, tá? E a gente corre atrás dos patrocinadores. Certo. Doutor Amar foi escolhido agora como diretor do esporte olímpico. Mesmo assim, ele ainda não teve recurso e é entendível. Por quê? Porque somos iniciantes na Série A. É tudo voltado hoje para o futebol da Série A. Certo. Então, o apoio que a gente poderia ter hoje do presidente Rafael Tenório, de Raimundo Tavares, de Lu Mário, dessa turma toda, a gente entende porque hoje a preocupação maior é o futebol com a Série A. Então, passa assim despercebido, não é que eles queiram, é porque realmente o tempo não tá dando. Então, a gente que tá na coordenação dessa modalidade, como a gente tem um aval da marca, é fácil eu conseguir patrocínio. Sim. Porque todo mundo hoje quer estar aliado ao CSA. Entendi. Então, tem a Fênix Brasil, que é proteção veicular, ela nos ajuda mensalmente. Que bom. Tem outros patrocinadores, como a VIP do Cristiano, ela me fornece o material. Uniforme, não é isso? Uniforme. Então, é dessa forma que a gente vai à própria Assomal, que é o clube da Polícia Desoficiária e da Polícia Militar, que nos cedeu espaço com a presidência do J. Cláudio, na coordenação do esporte, Coronel Luna, que vem nos dando o maior apoio. Enfim, se não for dessa forma, as coisas não acontecem. Você treinou quantas vezes na semana? Quantas vezes na semana? Por exemplo, agora a gente tá fechando uma parceria, que eu só posso revelar depois que se concretizar, que eu pedi quatro dias pra esse ginásio. Pra quê? Conseguir quatro dias, hoje é uma missão difícil, viu, Flávio? Difícil. E outra, com o projeto durante a semana, e no final de semana, eu jogar. Por exemplo, se eu treinar segunda, terça, quarta e quinta, eu falo na sexta e tenho por obrigação de ter um jogo. Ou a quadra vai ser toda semana de vocês, praticamente, né? Se vai ser valendo ou não, eu tenho que ter esse jogo. Porque não adianta ficar só treino, treino. Porque nessa idade, ela é muito difícil. Porque quando chegar com 15, 16 anos, se a gente não tiver vários jogos pra eles, começa a se estimular. Como são os meninos que estudam muito, vai começar a querer se voltar só para o estudo. Por quê? Aqui em Maceió, a gente joga muito pouco, entendeu? E a gente também tem uma preocupação. Quando a gente vê que não tem tanto talento, que a gente vai descobrir com o tempo, a gente procura encaixar em outra modalidade. Foi por isso que foi feita a colônia de férias do CSA, mas voltada a todos os esportes que os meninos participaram de várias atividades, como dois campos, o sintético e o campo de grama, como o ginásio, como a piscina, como outras brincadeiras. Para que a gente viesse a descobrir também que se eles não vingassem no basquete, eles poderiam ser um bom jogador de futebol, um bom karateka. Sim. Que na realidade, todo o nosso projeto é formar homens. Sim. Depois o atleta. Sim. Se vingar. Beleza. Nosso trabalho já está... Já é suficiente, né? É, é. Porque não tem preço a gente olhar para essas crianças e ver o sorriso e os olhos brilharem, né? É verdade. E hoje eles estarem aqui pelos méritos deles. Apesar que tem as mães que dão apoio, mas a gente fica muito grato, sabe? Pois é. De ter essa turma aí com a gente. Qual o nome da senhora? Flávia. Sua Flávia. A senhora está acompanhando? É minha mãe. Ah, sua mãe, né? Ela é o suporte por trás para tudo acontecer. Ah, que maravilha. Que legal. Deve estar muito feliz também com esse sucesso, né? Na coordenação. Seja bem-vindo, viu? Obrigada. Flávia. Flávia, eu gostaria que você trouxesse aqui detalhes para quem quer participar e iniciar no basquete. Eu sei que vocês participaram de uma colônia de férias agora. Isso. Mas é muito importante. Muitos podem estar assistindo agora e querendo estar aqui no lugar do Bernardo, do Henrique. Então, fala um pouquinho para quem está aí em casa o que é que é preciso fazer para se matricular, se existe vaga na escolinha para receber futuros alunos na categoria sub-11, por exemplo. Qual é a categoria dos meninos aqui? Isso. A gente está dando iniciação a partir dos 8 anos de idade, tá? 8 anos até 17 anos pode participar do CSA. Desde que vá lá no nosso Instagram. Qual o Instagram? CSA Basquetebol. CSA Basquetebol em português ou em inglês? O Basquetebol em inglês. Em inglês, né? Por favor, pessoal. CSA Basquetebol para a gente puxar o Instagram. O Instagram. Essa é uma opção. A outra opção, você vai encontrar lá, vai ter o Felipe, que é um coordenador do adulto, mas que nos auxilia nessa parte também. Ou falar comigo no Zap, que é o 96482406. 96482406, né? Falando com você diretamente no Zap. Falando comigo diretamente no Zap. Você tem 7 mil seguidores, cara, aqui no Instagram, né? Exatamente. Bota a tela cheia, pessoal, aí, por favor. Bota a tela cheia. Pronto, essa aqui foi o último título agora, que foi o Praia, tá? Ah, foi o pessoal do Beach aí no final de semana? Foi, no final de semana passada você esteve lá. Eu esteve lá, foi. Nessa equipe aqui a gente tem três argentinas. Ah, que legal. Esse aqui foi agora... Vocês levaram a sério mesmo. Ah, mas a gente tem 10 anos consecutivos que o CSA vem ganhando aí. Que era o Jamba, a gente mudou para cá. Os caras começaram de manhã, meu irmão, já terminaram a noite. Foi da noite, afinal. Nossa Senhora. É. Sabe qual foi a melhor parte? Aqui foi o tempo técnico que a gente estava perdendo esse jogo. Sim, sim. Contra a Fata e organizamos a casa. Sabe qual foi a melhor parte, Flávio, daqui? Era o seguinte, é quando o pessoal... Porque ele estava acompanhando o handbeat, né? Sim, sim. O feminino. Estava do outro lado. Estava do outro lado. E aí, meu irmão, o sol começou a apertar umas 10, 11 horas. Eu quero, inclusive, parabenizar a Federação de Basquetebol, porque um carro-pipa foi lá, meu irmão. Foi uma festa. É. Quando o carro-pipa jogou aquela água, eu fiz assim, ó. Pra cá, menino. Pra cá. Do mesmo jeito. O negócio está bom aqui, né? A estrutura foi boa. Pode olhar que a areia está aqui um pouco molhada, né? O que dá a entender de que os caras tiveram essa atenção mesmo. Foi na Praia de Pajussara, logo no início ali, próximo ao hotel. Foi na Pajussara, exatamente. Que legal. Essa aqui foi o primeiro título de 2019. E esse aqui? Aqui foi o da Colônia de Férias, onde está tanto o Henrico como o Bernardo, tá? Com os professores que nos auxilia. Que legal, cara. Olha que foto bacana é essa, né? Bacana. Aqui já foi o trabalho e no campo, com a mesma equipe de basquete. Isso aí lá na praia, né? Não, aqui era no Clube dos Oficiais. Era no Sintético, né? Essa aqui. Na Avenida. Pronto. Aqui foi o treinamento de base, que é um arremessozinho. Pronto. Fundamento. Isso aqui é o irmão de Henrique. É, parece bastante bom dia. Parece. É, parece. Olha aí o tamanho da garotada. Tá vendo que legal. Pois é, esse é o trabalho que o CSA está realizando no basquetebol. Parabéns. Eu queria só voltar para mais um aí. Se você puder voltar pela cheia. Esse aqui jogou com meu filho. Esse aqui jogou com meu filho. Jogou com meu filho, foi esse aqui. Deixa eu ver. Essa aqui já é a equipe sub-22. Para você ver como a gente está se caminhando, tá vendo? Essa equipe aqui é a equipe sub-22. São todos os ex-alunos do Marista. Esse aqui, por exemplo, jogou com meu filho também. O Tiaguinho, o filho do Baiano. Pronto, exatamente. Jogou com meu filho. Professor Baiano, falecido. Exato. Aliás, eu acho que essa turma jogou com seu filho, tá? Que aqui é o Artuzinho, o Raul. É, deve ter jogado. O meu filho estudou no Marista e praticou basquete lá também. Pronto, jogou com esse turma todos eles. Isso mesmo. Galera que a gente conhece aí. Que legal. Meu filho hoje tem 16, essa galera de qual? Sub-20. Sub-20. Sub-20, né? É, agora sim. Já estão no sub-22. Eu já estou levando isso aqui para treinar com eles. Que bom, que legal. Tem essa capacidade de uma transição nesse rádio. E esses aqui são as nossas parcerias, né? Que é do Clube dos Oficiais. O Felipe, que é o coordenador do adulto. E a gente está aí se caminhando. Essas são as imagens da final do Campeonato Adulto, onde conseguimos... No pavilhão, né? No pavilhão, onde conseguimos isto para ir para a Copa do Brasil, que começa em abril. Foi contra a FAT a decisão, foi isso? Foi contra a FAT a decisão. FAT o trabalho do shampoo lá, né, rapaz? Muito bom o trabalho do professor Chupor. Tem que enaltecer quem faz basquete no estado. É verdade. Então a gente agora vai disputar a Copa Brasil. Beleza. Flávio, muito obrigado, cara, pela sua presença. Obrigado a você. Volte outras vezes aí. Henrico, dá um abraço aqui. Obrigado, viu, parceiro? Vem cá, grandão. Um abraço, Bernardo. Boa sorte para você. Dá um beijo lá na família, está certo? Muito obrigado pela presença de vocês, está certo? Obrigado. Pois é, o trabalho bem feito do CSA aí com o basquetebol. Muito legal. É preciso enaltecer sempre que esse tipo de atividade, além de integrar jovens com 11 anos, mesmo. Você viu lá o tamanho do Bernardo? Pelo amor de Deus, meu irmão. 11 anos. Esse menino, quando tiver 19 anos aí, eu vou dizer uma coisa para você. Ele não passa nessa porta não, de 2,20m aqui não, na TV Mar, não. Passa não. Passa, Max. Passa de jeito nenhum, meu parceiro. Passa não. Mas fico feliz com isso, viu? Fico muito feliz porque o CSA está trabalhando, está dando oportunidade para a garotada, está investindo bastante. Um abraço aí mais uma vez para o professor Flávio Siqueira, que é coordenador de basquete do Centro Esportivo Alagoa. Vamos a um rápido intervalo agora? Vamos lá. Daqui a pouco, o último bloco do Canal Esportes. Tem mais notícias. Vamos voltar aos gols do Galo daqui a pouquinho, está certo? Logo depois do intervalo, voltamos já.